Olá! Seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas Naturais. Hoje vamos falar de duas dicas que vão aliviar a sua dor de dente. A dor de dente pode ser causada por diversos fatores, como cáries, dentes quebrados, erupções do siso e muitas outras situações. Para realizar o tratamento adequado, o ideal é sempre ir ao dentista o mais rápido possível. No entanto, sabemos que nem sempre você consegue fazer isso imediatamente, não é mesmo? Então, vou te dar duas dicas que vão resolver essa dor de dente pra você. Então fica comigo nesse vídeo e solta a vinheta! Hoje vamos falar de duas dicas que vão sumir ou pelo menos aliviar a sua dor de dente. E olha que dor de dente é terrível, não é mesmo? Mas se você gosta de cuidar da sua saúde de forma natural, então já se inscreva no canal, ative o sininho. Aí você vai ficar por dentro de todas as dicas e receitas que postamos aqui no canal. Ah, não se esqueça de dar um joinha no vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos e também com seus familiares. A boca é um dos principais órgãos do corpo humano, uma vez que é responsável por várias funções, como mastigação, fonação e respiração. No entanto, nem sempre as pessoas cuidam da saúde bucal, não é mesmo? Então pode levar a ter problemas sérios no nosso organismo. Por isso, a indicação é sempre consultar um cirurgião dentista semestralmente ou anualmente. No consultório, o profissional consegue avaliar o funcionamento das estéticas orais. Caso o diagnóstico é alguma coisa ou alguma dispulsão, indicará um tratamento adequado pra você, certinho? O ideal é sempre consultar um dentista e fazer uma profilaxia rotinamente pra evitar problemas bucais. No entanto, se você já estiver sentindo dor de dente e não puder ir com urgência no consultório, vou te dar duas dicas e vou te ensinar a fazer isso que vai, com certeza, resolver o seu problema. Vamos lá então. Dica número 1. Faça bochechos com água morna e sal. Isso mesmo, bochechos com água morna e sal. Fazer bochechos com água morna e sal é uma das maneiras de aliviar esse tipo de dor. Isso porque a água com sal consegue aliviar a dor de dente, pois tem propriedades que combatem os micro-organismos que causam as dores de dente. Com isso, ela consegue ajudar na limpeza, drenar o low-carb, consequentemente, diminuir a sua dor. Para preparar, é muito fácil. Dilua uma colher de chá de sal em um copo de água morna. Depois, você faça bochecho por 30 segundos. E repita esse processo algumas vezes, então você verá que vai resolver, com certeza, a sua dor de dente. Dica número 2. Coloque gelo no dente que está doendo. Isso mesmo, o gelo é uma outra opção pra quem deseja aliviar a dor de dente. Ele pode ser utilizado de duas formas. Você tem a opção de usar como compressa gelada, colocando próximo à dor, ou ainda também chupar as pedras de gelo. Isso vai resolver com certeza. Caso opte pela primeira, a bolsa de gelo é preciso ter cuidado no momento da aplicação, pois ela pode queimar a sua pele. Então, se necessário, coloque um pano pra cobrir, para depois colocar a bolsa, ó certinho? Deixe no local por uns 15 minutos. Repita esse procedimento até que a sua dor melhore. O ideal é sempre prevenir as dores, né? Principalmente porque são bastante incômodas, não são, não? Sempre faça um acompanhamento com o dentista, para que ele possa identificar os problemas ainda no início, antes que essas dores apareçam, não é mesmo? Essas foram duas dicas pra você aliviar as suas dores de dente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo, ative o sininho, dê um joinha pra ajudar o nosso canal a crescer e trazer mais dicas e receitas pra você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Ah, vou deixar aqui mais duas dicas, ou duas receitas aqui no card. É só clicar aí na tela. Vamos compartilhar conhecimento. Muito obrigado e até a próxima receita!